São tantas cores, tantos poemas Que trago pra você Tantos suspiros cortados Marcados, sem nenhum talvez Acho que vou parar o tempo com você Quem sabe a gente cante a nossa canção Teu olhar paralisa o mundo ao meu redor Mas aqui dentro de mim você é explosão Pra que falar Deixo construir os nossos peças, nossos atos, nossos corpos Nosso amor Deixo construir os nossos peças, nossos atos, nossos corpos Nosso amor Música Acho que vou parar o tempo com você Quem sabe a gente cante a nossa canção Teu olhar paralisa o mundo ao meu redor Mas aqui dentro de mim você é explosão Pra que falar Se o teu olhar Se o teu olhar já diz tudo Feche os olhos Feche os olhos Deixe que o silêncio Fale por nós Fale por nós Sempre a gente cante Deixo construir os nossos peças, nossos atos, nossos corpos Nosso amor Música Fale